Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Liliane e hoje a gente vai fazer essa lindezinha aqui, ó, essa coisinha fofinha, que é um cachecol pra pet, tá? Então, você pode fazer aí na sua casa com retalhinho que você tiver de soft, pode fazer com flanela também, mas eu gostei mais de fazer nesse tecido aqui, ó, que é o soft, pra quem não conhece, ele é bem maciozinho, bem fofinho e ele acaba esticando, sabe? Ele tem uma elasticidade, dá pra ver? Que eu tô filmando com uma mão e esticando com outra. Aqui, no caso, tá dobrado, tá vendo? Mas aí, o bom de tudo é que a gente vai fazer esse cachecolzinho sem costurar e sem ter muito detalhe. A gente só vai cortar o tecido, fazer o encaixe aqui, ó, vocês vão ver que rapidinho vocês conseguem fazer bastante, ou pra vender, ou pra presentear, ou pra poder realmente só fazer pro seu animalzinho, mas quem vai fazer pra vender é uma boa sugestão, porque agora é época de festa junina, e você pode até usar pra fazer nesse friozinho com ele xadrezinho, com ele listadinho, né? Tem várias opções. Então, agora é a hora de lucrar com esse cachecolzinho aqui. Eu vou deixar na descrição todas as medidas, esse aqui a gente vai fazer um P, tá? Por um cachorrinho assim, um Shih Tzu, um Poodle dos menorzinho, mas eu vou deixar as três medidas aqui pra vocês depois fazerem pros maiores também. E, lembrando que quem não tá inscrito, aproveita e já clica no botãozinho, se inscreve no canal e fica por dentro de bastante coisa que a gente faz por aqui, tá bom? Então, eu vou virar a câmera e a gente vai começar. Gente, então, vamos lá, ó, tá vendo? Vai ser muito fácil, só precisa de tesoura e a fita pra poder tirar a medida certinha, tá? Então, eu deixei aqui separado alguns tecidos que eu já fiz dessas estampinhas aqui. Você vai encontrar diversas estampas aí. Eu aqui achei por R$21,90 o metro. Esse tecido aqui, pra quem não sabe, ele chama Soft. Só você procurar em qualquer armarinho, existe a flanela, mas a flanela não é fofinha assim. Esse aqui é o Soft. Então, é, parece que tá meio embaçado, mas assim, o desenho, ele não vai ser 100% nítido. Ele vai ser assim mesmo, tá? Você pode ver que em formas mais grandinhas ou que não tenha tantos detalhes, ele vai representar que é mais perfeitinho o desenho. Então, eu cheguei a fazer desse vermelhinho aqui, esse outro azulzinho que tinha um bichinho assim, um ursinho. Mas, existe inúmeras cores, existe xadrez, a cor aí, dá pra escolher. Gente, quando você compra, eu comprei coisa de meio metro cada um. Mas, quando você compra, tira sempre esse pedacinho aqui, ó. Porque, senão, o acabamento não vai ficar bom. Como a gente não vai passar costura, nada, vai ser apenas com corte. Então, tira na tesoura essa parte aqui pra você medir certinho. Então, vem aqui com a tesoura, tira um pedacinho bem retinho, que aqui você já vai usar como a base de uma lateral. Então, procura tirar retinho, que é esse pedaço aqui que não tem o acabamentinho. Desconsidera. E aí, olha só. A medida, eu vou deixar na descrição as três medidas que eu fiz. Mas, depois, você pode ajustar de acordo com a sua necessidade aí. Eu acredito que essas medidas sejam padrão. Mas, claro que tem animalzinho que vai ter um tamanho um pouco diferenciado. E você vai ter que dar uma ajustada. Então, olha só. Pra fazer o pequeno, que seria o P, eu fiz na medida de oito de largura aqui. Então, vamos fazer um pequeno. Oito. Eu vou riscar aqui. Talvez vocês não consigam enxergar. Tá? Oito centímetros por sessenta de comprimento. Tá? Então, você vem aqui. Mede sessenta. Que vai ser o comprimento que a gente vai ter que cortar. Essa largura e esse comprimento é o suficiente pra um cãozinho. Um cheats, ou um pudor pequenininho. Tá? Então, você vem com a tesoura. Corta certinho. Se você não tiver prática e quiser riscar. Pode riscar. Vai com calma. Porque não vai ter costura. Tá? Então, você vem aqui. Corta. Né? Os oito centímetros por sessenta de comprimento. Tá? Então, vamos tirar pra cá. Aqui, ficou uma tira. Você pode ver que a parte de cima do meu tecido. Como eles cortaram lá na loja, ele não tá perfeitinho. Então, dá pra tirar uma lateralzinha aqui, bem fininha, discreta, pra poder alinhar. Tá? Pra ficar retinho, bonitinho. Quando você compra na loja, a hora que você chega, procura acertar o tecido. Porque aí, na hora que você vai cortar, você não tem que ficar parando pra fazer os acertos. Então, aqui, a gente cortou a tira de sessenta por oito centímetros. O que a gente vai fazer agora? Nas duas pontinhas aqui, a gente vai pegar e fazer... Ó, tá vendo que ainda não tá alinhadinho, ó. Tá vendo? Por isso que é bom, às vezes, medir realmente. Então, vamos tirar aqui a diferencinha. Dobre ele e vai acertando assim, que é mais fácil do que depois medir. Tá? Desconsidera. Aí, você vai pegar aqui embaixo, não precisa ser muita coisa não, tá? Coisa assim de quatro centímetros, mais ou menos. Você vai fazer assim, ó. Eu costumo fazer assim. Corta aqui no meio, já com os dois, tá? Ó, tá vendo? Tá dobrado, os dois. Então, entra assim, uns quatro centímetros. Aí, eu corto mais um aqui no meio. Outro aqui no meio. E se você achar que ficou grosso, você vem e corta aqui, ó. Corta um aqui. Cada um que você cortou, você vem e corta mais um. Só vem no meio e ir cortando. Lembrando que não vai ter costura, tá? A gente vai só... Depois, fazer um acabamentinho. Por que que esse tecido é melhor do que a... A flanela? Porque esse daqui, olha só. Ele estica. Tá vendo? Então, na hora que for colocá-la no cachorrinho, você consegue ajustar. Aí, você faz assim, ó. Desse ponto que você cortou aqui a franjinha, você pode medir. Assim, ó. Melhor medir da ponta. Mede da ponta pra cá. Você pode medir assim, ó. Dez centímetros, tá vendo? Oito. Melhor oito. Ó, oito. Oito. Faz um risquinho aqui e faz um risquinho aqui. Só... Não dá nem pra ver, né? Mas aqui, ó. Oito. Daqui pra cá tem oito, você faz um risquinho pra cá e um pra cá. Que aqui vai ser o corte. Só que você vai pegar um só pra fazer o corte, tá? Então, você pode pegar, dobrar assim. Lembrando, gente, que esse corte, você vai fazer um corte bem pequenininho. Porque depois, ó. Quer ver quanto que vai dar? Vai dar coisa de, ó, um centímetro. Então, vai dar dois centímetros. Então, você corta aqui. Um centímetro de um lado e um do outro. Dobrado. Deu pra entender, né? Que eu dobrei e cortei, ó. Tem que ficar pequeno, por quê? Na hora que a pessoa for colocá-la no pet shop ou em casa no seu bichinho, o tecido, ele entra fácil. É só colocar o dedo aqui e segurar e puxar pra cá que ele vai entrar. Se você deixar esse buraquinho, esse corte muito frouxo, na hora que colocá-la no animalzinho, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Depois, a pessoa lá no pet shop vai acertar e vai colocar, puxar pra cá. Esse lado não vai vir. É só esse lado aqui que ela vai ajustar de acordo com o tamanho, né, do animalzinho. Então, olha, tá vendo? Um ladinho fica assim, um pouquinho mais compridinho mesmo, né? Porque aqui vai o pescocinho do animal. E aí, aqui você consegue ajustar. Se você deixar aqui muito frouxo, na hora que o cachorro dá uma chacoalhadinha, vai soltar. Tá? Então, faz o buraquinho aqui com dois centímetros, que é o suficiente. Lembrando que aqui, gente, como não tem acabamento nenhum, você pode fazer assim. Dá uma puxadinha e dá um nozinho. Tá vendo? Você pega um dia, se eu tiver algum pedido de bastante, já corta tudo e aí você senta pra fazer os nozinhos de todos. Que é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Aí fica assim. Ó, o nozinho. Ele fica mais fininho. Então, você pode fazer em todos, ou de um lado só, ou deixar assim mesmo. Porque, ó, se você puxar, ele vai dar uma esticadinha, tá? Então, você pode fazer esse nozinho aqui e esse daqui. Então, deu pra ver mais ou menos como que ficou, né? Enfia aqui, ó. Puxa aqui com a mão. E depois ajusta no animalzinho. Ó, a medida pequena, eu vou deixar na descrição, que é o seguinte. Essa que a gente fez foi 60 por 8. Aí, depois, a intermediária, que é a média. Você pega 70 por 10. 10 aqui na largura. E a maiorzinha, você pega 80 no comprimento e 12 na largura. Vai dar certinho. E aí, o corte, você sobe 2 cm cada um. Eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês vão entender facinho. Tá bom? Eu te falei que ia ser muito fácil? Muito fácil, gente. Cortou, fez o encaixe aqui, ó. Tá pronto. Você vai fazer aí? Me conta se você já fez, se você faz pra vender. Lembrando sempre, gente, que, ó, eu deixei aqui até os que eu tô usando pra fazer. É... Se você for fazer pra vender, já faz aquele pacotinho com 10, né? Oferece nos banhitosa. Porque esse daqui é um acessório que praticamente seria uma coisa meio que descartável também, né? Porque ninguém fica aguardando. Porque quando a pessoa vai e manda seu cãozinho lá pra tomar o banho, aí vão lá e colocam o acessório. Só que na próxima semana, ou daqui 15 dias, se ele voltar pra tomar um outro banho, ele já tá numa outra fase. Aí, provavelmente, já vai ter outro acessório, uma outra situação pra poder colocar nele. Então, não é uma coisa que tenha que ter aquele acabamento perfeito, né? Que você precise realmente fazer com costura. Então, você precisa comprar o tecido pra poder baratear o seu custo e poder lucrar. Se você comprar num valor mais alto, claro que você vai ter que colocar seu custo, né? Com o valor aí que você tem do seu custo. Mas, assim, já procurei pra ver os valores. Giram em torno de R$3,50. Já vi até por menos de R$1,00. Só que aí eu acho que também é pouco. Pouco, pouco, pouco. Eu fiz aqui pro pet shop da minha amiga. Pra ela colocar nos cãezinhos lá que ela dá banho e tosa neles. E eu fiz um valor, pra vocês terem ideia, a R$1,80, tá? Então, eu acho que é um preço justo. Porque se você comprar meio metro, você vai fazer muito, muito. Então, assim, você vai ter um lucro realmente bacana. Até porque você vai só cortar o tecido. Não vai ter o trabalho de sentar em máquina e costurar nada, tá? Então, se você gostou, ficou até aqui no vídeo. Ainda não se inscreveu, aproveita. Tá no finalzinho, mas tem bastante vídeo que dá pra você ver. Inclusive, tem um de bandana pet. Eu vou deixar o link também na descrição. Pra quem não viu, podem entrar lá e dar uma olhadinha. E acompanhar, que também é super fácil fazer. Dá pra lucrar também um dinheirinho bacana, tá bom? Um beijo, pessoal. E até a próxima!